Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos hoje a memória de Santa Cecília, virgem e mártir, do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou duas pequenas moedas. Diante disso, ele disse, Em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus ergueu os olhos e viu. É preciso erguer os olhos para ver alguma coisa que está no profundo e que às vezes a gente de cabeça baixa não enxerga. Coisa sobre o valor das ações, o valor das pessoas, o valor das atitudes. Foi o que Jesus fez. Erguer os olhos significa sair do nosso eu mesmo, das nossas vaidades, egoísmos, orgulhos. É uma condição para que a gente possa enxergar o real valor das coisas, das atitudes das pessoas. Ele viu pessoas ricas dando ofertas votivas, grandes somas. Mas, tendo erguido os olhos, conseguia ver que aquilo era somente gesto vazio. Não era doação. Era, talvez, negócio, comércio, investimento, ostentação, propaganda, mas não era oferta. Tendo erguido os olhos, Jesus percebe que uma mulher viúva, portanto, uma mulher pobre, que tinha pouco para viver, oferecia alguma coisa que numericamente não significava praticamente nada, mas na atitude significava uma verdadeira doação, uma verdadeira entrega. Nós somos capazes de perceber isso? Somos capazes de perceber aquilo que as pessoas fazem por nós com uma intenção pura, perfeita, verdadeira, mas talvez com um resultado pouco eficaz? Se nós olharmos, por exemplo, para os esforços que nossos pais fizeram por nós, conseguimos perceber que o que eles deram para nós era pouco. Talvez na nossa visão insuficiente, mas na dedicação, na intenção, foram verdadeiras ofertas, entregas da vida inteira, conseguimos perceber qual era o valor das atitudes deles e principalmente qual é o valor deles para nós? ou nós apenas somos capazes de, de cabeça baixa, apenas perceber o valor numérico, monetário, o tamanho, a aparência? Jesus erguendo os olhos viu isso. Precisamos erguer os olhos também. Precisamos ser capazes de não ser iludidos com coisas que são feitas para nós, com segundas intenções, com interesses, coisas que a gente pensa que nos fazem bem e que às vezes estragam a nossa vida. é preciso erguer os olhos para olhar profundamente o verdadeiro valor das coisas e seremos capazes de constatar que as coisas que mais valem na vida do ser humano não podem ser compradas com dinheiro. Não podem ser comparadas com o dinheiro nem com os bens deste mundo. as coisas mais importantes. Não é à toa que a Sagrada Escritura diz que quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. Vale mais do que um tesouro um amigo. não é possível medir numericamente, monetariamente. É só dentro de uma outra lógica que só tem aquele que não vive olhando para baixo, aquele que é capaz de erguer os olhos. Rezemos. Amém. 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 Bom dia. Fiquem com Deus.